Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um Scout para vocês E hoje é dia de analisar o famoso volante chileno que segundo informações do renomado jornalista Fabrício Romano Está com negociações avançadas para reforçar o Flamengo Estamos falando de Arturo Vidal, 35 anos de idade que estava jogando pela Inter de Milão E chega para ser mais um atleta rubro-negro no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapas de movimentação histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Vamos compartilhar o nosso conteúdo e claro Conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores Cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza, tudo via Pix Sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Vidal Na atual temporada europeia Temporada que acabou de terminar Para quase todas as equipes do velho continente Temporada 21-22 Vamos nessa Lembrando mais uma vez que o jogador tem 35 anos de idade 1,80m e defendia as cores da Inter de Milão Vamos lá 41 jogos, 8 deles Como titular 2 gols marcados 4 assistências 3 pré-assistências 21 passos para a finalização Retomou a posse de bola em média 8,1 vezes A cada 90 minutos Que é um número bem aceitável Para o volante Desperdiçou a posse de bola em média 7,9 vezes A cada 90 minutos Ganhou 56% das disputas Dos duelos de bola por cima Tomou 6 cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Vidal Nessa temporada na Europa Torcedor rubro-negro Conta para mim nos comentários O que você achou da performance Do atleta nessa última temporada Claro que eu vou trazer outras informações Também vou dar a minha opinião Mas como eu sei que você adora Um descontinho Uma promoção Estou trazendo o nosso super cupom Lá na Centauro Galera com ele O FBScout10 Vocês ganham 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro E tem novo uniforme rubro-negro A camisa branca Do Flamengo Que acabou de chegar Nas lojas Já está saindo com desconto Com 10% Com o nosso cupom Vou deixar o link na descrição E também o cupom Na descrição desse vídeo Beleza? Voltando para o Vidal Nessa última temporada 21-22 Lá na Europa Bem galera A gente pode ver Os dois primos Dois prismas Primeiramente A gente percebe que ele não foi assim Um titular absoluto Da Inter de Milão Que foi vice-campeã Lá na Itália Jogou 41 jogos na temporada Mas só foi titular Em 8 deles Então assim Não estava no seu auge Da forma técnica e física A nível europeu Aquele primeiro nível Do futebol na Europa Entretanto Quem quiser ver Para um lado mais positivo Percebe que Mesmo com 35 anos de idade Não teve nenhum tipo De problema físico sério E olha que é uma coisa Que tem preocupado muito Os torcedores do Flamengo Afinal de contas Ele teve a disposição Em 44 partidas Ao longo da temporada Entrou em quase todas elas 41 vezes Por mais que ele não fosse titular Na grande parte dos jogos Sempre foi uma opção De elenco Da Inter de Milão A gente sabe Que é um time Que é um nível técnico Muito mais alto Do que o do nosso futebol A equipe Da Inter de Milão Então assim Por mais que ele não tenha sido Titular absoluto Ao longo da temporada Fisicamente anima O torcedor do Flamengo Que sabia que Mesmo com 35 anos de idade Sempre esteve Em condições de jogo E sempre foi uma peça Importante de elenco Para a equipe italiana Tá bom? A nível de posicionamento Dentro de campo Quais funções O jogador chileno Pode fazer um volante Pode ser um meia Mais ofensivo Chama na tela Para a gente poder conferir Mapas de movimentação Mapas de calor Do Vidal Nas últimas duas temporadas Temporada 21-22 E a temporada 20-21 A gente percebe pessoal Que a nível de posicionamento Nem mudou tanta coisa Mas em 20-21 Ele conseguiu Ser um jogador Muito mais presente Dentro de campo Um cara que ocupava Praticamente toda O gramado Intermediário defensivo Intermediário ofensivo Terço final Chegando também Na zona de definição Para criar uma chance de gol Arrematar De média distância Já na temporada 21-22 Ele continua se movimentando Por todo o meio campo Mas com menos atuação Menos destaque A gente percebe Que o mapa Está bem mais apagadinho Mas se você prestar atenção Ainda continua sendo Aquele cara Que frequentou muito As duas intermediárias Mais pelo lado esquerdo Como jogador profissional Como titular Oito gols marcados Três assistências Onze Participações diretas E vem a temporada 20-21 Sua estreia Pela Inter de Milão 30 partidas 21 delas como titular Dois gols marcados E uma assistência Então galera Nos últimos cinco anos A gente percebe Que o Vidal Sempre teve uma minutagem Interessante Por grandes equipes Do futebol mundial Mas nunca vem Nunca Não é que nunca Nos últimos anos Não vem conseguido Ser um titular absoluto Dessas equipes Porque não quer dizer Que não sirva Para o nosso futebol Vamos falar Exatamente sobre isso Agora eu chamo de volta Para mim Para a gente entrar Na reta final Do nosso vídeo Afinal de contas O Vidal é um grande reforço Para o Flamengo Pessoal Se ele não tiver Nenhum grande problema físico Que a gente percebeu agora Nesse último quadrinho Que ele não vem tendo Vem sempre tendo Alto número de jogos Totais Ao longo das temporadas Tem tudo para sobrar Tecnicamente No futebol brasileiro Mesmo com 35 anos de idade Eu acho que é um cara Que ainda pode desempenhar Muito acima da média Um bom futebol Aqui no Brasil É um cara que pode ser Um segundo homem De meio campo Conhecendo o nosso futebol Para até ser Um meio mais ofensivo Mais avançado Um cara mais responsável Para pisar na área Pisar no terço final Criar uma chance de gol Arrematar de longa distância Capacidade técnica Para isso O Vidal com certeza tem Então se fisicamente Ele se mantiver Bem Não sofrer com lesões Não sofrer uma queda brusca No seu rendimento Tem tudo sim Para ser um grande reforço Para o Flamengo E como está chegando livre No mercado Também nem deve ser Um jogador tão caro Assim para os cofres Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor rubro-negro Que está empolgado Com essa contratação Se você acha que o Vidal Vai ser titular Vai ser volante Vai ser meia Fechei a tampa Dois comentários Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scouts por aí Valeu! Tchau! Obrigado.